exposição de adênios exposição de adênios aqui no meu garden coloquei aqui é é para mostrar para vocês aqui essas belezuras aqui dessas adênios todas florida aí por aqui pessoal vocês vão estar por aqui vocês vão ficar ciente é de alguns id já fazer para quem não conhece algum dos meus id já fazer vou estar falando aqui mostrando para vocês aqui alguns id da minha autoria é para quando vocês quiserem algum enxerto né tipo assim vocês viram hoje aqui é as flores aí se você falar eu quero um enxerto dessa planta você tem disponível se eu não tiver disponível eu vou eu vou e faço aí para vocês ok vou ter alguns também já já estão prontos aqui na verdade só aguardar crescer um pouquinho mais dois ó esses dois aqui são enxerto da L25 veja aí ó a gente dele 25 ó é estão no vasinho número 11 para facilitar o transporte ó essa aqui é a número 23 só a data de enxerto dia 4 de nove de 2023 esse enxerto aqui ele vai estar saindo por 50 reais ok e vou ter esse outro aqui também número 8 mais baixo né o enxerto foi feito mais baixo veja aí não vai levar muito tempo né eles vão já botoar esse aqui é o número 8 lá também dia 4 de nove de 2023 ok aí você já calculei quanto tempo ele vai levar para florir porque geralmente é o enxerto a partir da hora que a gente faz ele que ele pega ele leva dependendo a variedade leva de um mês a dois meses vai depender do desenvolvimento do broto né às vezes o broto ele nem cresce ele já dá a flor e às vezes ele cresce um pouco né para dar a flor mas logo logo elas vão começar a florescer essa aqui é a número 8 também 50 reais ok vai estar disponível ok e vou mostrar aqui também ó eu vou ter esse esse enxerto aqui no vaso número 15 da múmia número 1 é a 02 veja aí múmia número 1 né uma branca de flor dobrada e aqui eu vou mostrar para vocês aqui a múmia número 2 veja aí essa é a múmia número 2 veja aí a floração ó é essa é a 2 e essa é a 1 pessoal não tem nada a ver uma com a outra só as cores então aí eu batizei uma como e deixa fazer múmia 1 né e a outra e deixa fazer múmia 2 ó veja aí para vocês ficarem cientes ó aí se você falar eu quero um enxerto da múmia 2 é na verdade eu vou esperar esses broto aqui esses botões caindo todo para depois eu começar a cortar ok na verdade eu tenho duas matrizes só que a outra é também perdida nas minhas plantas aqui aí essa foi a primeira flori então eu já consegui identificar ela de novo como múmia 1 múmia 2 ok e da múmia da múmia 1 né eu já tenho a matriz tranquila ali para cortar material né show de bola vamos dar mais uma olhada aqui veja aí desfile das adênios veja aí show de bola aqui o meu id meu id abacaxi ao vinho veja aí ela é às vezes ela vem com três camadas toda vez vem com quatro show de bola veja aí aqui o id esse é meu id de flor singela mais singela especial o meu id batman veja aí a batman show ela é de um roxo negro veja aí ela é generosa na botuação na floração ó show de bola vou ter dois enxertos aqui vou ter não pessoal eu fiz fiz só dois né porque como eu tenho muitas cores muitas variedades para estar fazendo enxertia então eu tô variando eu tô fazendo um pouco de cada um às vezes eu faço dois enxertos tipo aqui dois eu fiz dois dessa dessa batman daí eu fiz mais dois da escorpião rei mais dois da vamos supor aqui mais dois da white leite e voando assim por diante porque são muitas cores e muitas flores então variedades então eu não consigo fazer vários enxertos delas então tipo assim por exemplo nesse dia 6 do 10 6 do 10 que foi feito esse enxerto é só esse enxerto ainda tá pegando mas se alguém tiver interesse nele nesses dois caldequizinho aqui é só falar ó reserva para mim mas para reservar só vocês têm que pagar porque senão entra outro é que fala assim aí eu quero aí eu já passo para outro se a pessoa não tiver pedido não tiver pagado e é então são enxertos que eu tô fazendo alguns eu já botei pronto que nem a da l25 ali é alguns que eu tô fazendo e tô mostrando aqui para vocês verem né os meus e desse aqui é do meu e de japazê né a batman é então eu fiz dela eu vou fazendo aos poucos aí como eu tenho pouco porte enxerto né você está procurando as portas enxerto para estar usando plantas que eu é que na verdade essas plantas aqui pessoal são plantas que eu tô vendendo para vocês a 20 reais cada planta dessa daqui ó ó vocês estarem vendo aqui foi cortado os galhos são plantas com bastante galhos né e como eu não tenho tanto porta enxerto eu tô usando as plantas de venda né que eu vendo para vocês é 20 reais para fazer porta enxerto ok é então aí eu faço de dois em dois em três em três e vou indo assim por diante tipo uma semana eu faço de umas plantas de umas flores na outra semana eu faço de outras e vou assim por diante ok só que lembrando pessoal o enxerto né se fosse para vocês comprar essa planta aqui ia ser enxerto com os galhos normal ela sai 20 reais mas agora depois de enxertada ela já fica mais cara já sai 50 reais ok esse aqui é o id tá enxertado aqui o id batman veja aí o material está bem generoso aqui ó é agora vamos aguardar aí pelo menos 10 dias 10 dias é para a gente estar vendo se eles pegaram ok mas mesmo se eles não pegar eu refaço de novo se caso vocês pedirem um desses caldex aqui ó essa aqui é a l10 caldex l10 mas é da batman é o l6 também da batman aqui ó da batman ou do batman que seja tá vendo aí ó esses dois nem top né então que nem eu falei nem sempre eu falei para os clientes que eu tô optando em deixar os enxertos nesses vasos menor vaso número 11 que é para tipo assim se eu passar eles para um vaso número 15 então na verdade o gasto é maior aí eu tenho que vender mais caro por exemplo esse daqui ele sai 100 reais esses aqui já sai 50 é porque o vaso é menor vai menos gasto menos trabalho para cuidar esse já dá mais trabalho que tem mais substrato né e você tem que ter mais cuidado para não perder o caldex ok então show de bola aqui agora eu vou mostrar aqui eu vou ter uma outra branca aqui que essa daqui é a white leite veja é a white leite essa vendo que a coloração da white leite dá para ver melhor do que a white do que a white múmia 1 e a white múmia 2 ó vendo essa daqui é a white leite essa a floração é dobrada show de bola né bastante material que eu vou cortar porque eu vou tá fazendo a poda né é uma matriz minha matriz nova se nova que eu falo mas ela já tem três anos só que aí eu deixei os material engrossar mais pra pra poder ter como se diz pra na hora que eu utilizar o material material tá top para a brotação né show de bola então white leite essa daqui a floração os botões como que é ó para vocês estarem vendo né show e vou ter aqui ó essa número 17 é um caldex enxertada white a white leite veja aí dois enxertos ó top veja as folhas show só que porém pessoal como ela tá cheia de folhas tá bem viçosa a folha ela tá mandando muita seiva para cima né e tá esquecendo um pouco do caldex o caldex tá um pouquinho desidratado ó na verdade eu vou retirar daqui desse substrato para dar uma conferida para ver como é que tá as raízes e vou passá-la para um outro substrato um pouquinho mais seco porque esse aqui eu tô sentindo que ele tá um pouco úmido né devido possa ser que ela não tem raiz o suficiente aqui né então por isso que ela não tá absorvendo tanta água aí eu vou ter que retirar daqui para observar as raízes né e replantar em outro vaso mas isso aqui não é problema de podridão não pessoal é o problema dela pode ser falta de raiz ok porque se fosse podridão ela não estaria assim viçosa né isso aqui já é devido ela tá mandando muita energia para as folhas então tá desgastando muito o caldex show de bola agora aqui eu vou mostrar para vocês uma outra belezura aqui do meu zidê meu zidê não umas matrizes aqui ó tá vendo show de bola bastante florífica que é matrizes que eu vou estar utilizando as flores para polarizar para estar tirando porta enxertos veja aí ó veja bem show mesmo não fiz poda tá vendo não fiz poda deixei o galho crescer naturalmente ó tá vendo aí aqui no futuro quando esses galhos crescer mais eu faço a poda mas por enquanto eu vou utilizar essas flores para fazer polarização para tirar para tirar porta enxertos veja aí quanto que é o caldex show porém o caldex é show de bola para fazer porta enxerto mas porém se os porta enxertos saírem com bastante galho assim eu vou ter que cortar né mas o que é o ideal é a gente fazer a gente fazer a as mudas as sementes de flores que tenha caldex com pouco galhos mas aqui eu quero tirar a geneca desse calde é gordão é show de bola singela top agora aqui já é já é plantas vamos dizer aí para enxertia está vendo aqui essa daqui mesmo é a minha pepper pepper veja a coloração dela às vezes vem assim meio que com a borda negra vermelho com a borda negra tá vendo a pepper né e ela é irmã dessa daqui da ela é irmã dessa que é a white leite ok tem a mesma idade 33 33 anos três anos três para quatro anos já veja aí ó show bastante material essa também vou tá fazendo a poda aqui ó ó tá fazendo a poda aqui fazendo a poda aqui utilizando esse material aqui para cima para enxertia né podendo aqui também para ela acompanhar essa essa outra copa aqui ó né que eu tô vendo que essa copa tá baixa e essa tá alta né veja aí também é generosa na floração né pepper e de japazê a minha autoria e aquela ali também a white leite também da minha autoria japazê veja aí show de bola né mas a coloração dela é tipo um vermelho vamos supor um vermelho negro ok show de bola agora que vamos para vamos agora ver algumas das da minha das minhas oito santelenas que eu tenho só aqui mesmo por exemplo aqui tem duas santelena enxertada santelena 7 santelena 8 ó veja aí olhando assim pessoal às vezes vocês vão falar que são as mesmas mas não são pessoal veja ó essa aqui é uma santa helena é uma santa helena e essa que é outra santa helena deixa eu ver a numeração de cada uma delas ó ó essa daqui a santa helena 7 tá vendo aqui com duas camadas e essa é a santa helena 8 com 3 camadas pessoal veja aí santa helena 8 esses dois enxertos de baixo resolveu florir já caiu bastante flor esses de aqui em cima também já floriram mas já caiu bastante ó veja até que essa daqui tá passada já flor ó santa helena a santa helena 8 santa helena 8 essa daqui ó veja a flor já tá passada mas bastante material aqui ó essas vão ser as duas próximas que eu vou tá fazendo enxertia né show de bola agora aqui eu vou mostrar para você para vocês essa belezura aqui que gosta de florescer e gosta de aromatizar o ambiente ó veja aí perfumada essa daqui é a minha néctar néctar perfumada também em breve vou tá fazendo enxerto dela veja aí flor enorme ó flor singela mais especial especial por causa dessa coloração do tamanho do botão e por ser perfumada veja aí néctar veja também uma matriz e talvez eu vou tá cortando material para tá fazendo enxertia veja aí olha o tamanho da flor fazer enxertia para quem gosta de flor perfumada essa tá top essa aqui de longe a gente sente o perfume dela né isso aqui é a néctar e deixa fazer ok e ali a santa helena santa helena 8 e santa helena 7 também da minha autoria peper também da minha autoria ok e agora que essa outra aqui eu ainda não identifiquei direito essa planta aqui ainda também é uma branca mas não é nenhuma daquelas outras duas brancas ali né não é nenhuma da não é a white leite nem é a múmia 1 nem é a múmia 2 isso aqui já é uma outra branca que eu preciso ver a identificação dela ok show de bola que uns tempos atrás eu fiz enxerto né mas não é nenhuma daquelas duas são é outra planta ok e agora aqui mais outra santa helena pessoal essa aqui é a santa helena 6 veja aí santa helena 6 show essa santa helena santa helena 6 ok aí eu vou estar mostrando algumas santa helena aqui que elas estão sem a identificação mas são santa helena essa daqui é a minha granja a ela tava sumida há um tempo é só essa essa minha gema de granja só que eu deixei o nome dela só como granja mas vocês vão entender granja galinha ovo né gema essa é a gema de granja ok uma amarela que a matriz morreu né por isso que eu quase não tô mostrando não mostrava para vocês nenhuma flor da gema de granja né porque a matriz morreu né aí eu consegui achar pelo meio aqui das minhas plantas esse enxerto pequenininho aqui que eu vou tá cuidando dele aqui talvez eu tire essas pontas aqui essas ponteiras enxerto em outro caldex para formar mais matrizes porque matriz principal morreu aí eu preciso de material aí em breve terei enxerto dessa amarela aqui é granja para vocês ok amarela agora uma pena que não dá para ver a cor direito deixa eu ver se acendendo a luz dá para ver ó veja aí acendei a luz agora tá dando para ver melhor a coloração dessa gema de granja aí ó veja aí bem top né agora aqui vamos ver a outra santa helena que essa santa helena aqui ela tá sem identificação mas é uma santa helena também ó vendo uma santa helena também tá sem identificação né essas aqui é daqueles enxertos que eu fiz enxerto os enxertos que eu fiz invertido ó tá vendo a cicatrização deles né tá ficando show né ela tá um pouco desidratada porque ela tá com muita flor ó pra vocês verem ó caldex tá desidratado porque ela tá com muita flor então pessoal acho que tiver disponível a venda eu vou tá falando vocês vão prestando atenção né não são todas que estão disponíveis aqui eu só tô apresentando alguns dos meus id então essa daqui esse d aqui santa helena é é um id santa helena mais ele tem uma numeração aí esse aqui eu não lembro ok agora aqui uma outra amarela já que uma outra amarela também e também tá sem identificação mas eu sei as identificação dela eu preciso estar procurando ok agora aqui um outro caldex aqui também da santa helena que é o mesmo desse aqui são dois ó veja aí que foi lapidado aqui um enxerto de garfagem invertido né mesma coisa isso aqui esse aqui é foi invertido vocês vêem a cunha veio de baixo para cima né aqui show são dois ó top e aqui vou mostrar para vocês aqui como que está os botões dos enxertos que eu fiz aqui nesse caldex elefante né que ele deu um problema aí então não vendi ele deixei para mim resolvi fazer uma matriz com ele ok um enxerto não pegou aqui né aqui são enxertos pessoal são enxertos da explosão de sangue e da explosão de cores essa é a explosão de sangue essa explosão de sangue e já agora vai dar para vocês ver legal é esse galho aqui ele não tá legal aqui ele não tá acompanhando os outros ele foi o primeiro a esticar eu vou tá cortando ele e usando esse material que depois que essa flor essa flor cair usando esse material que para enxertar outras plantas outros cavalos né e modelando esse essa copa ok tá vendo aqui ó enxerto da explosão de sangue é essa né e aqui ó vocês verem a diferença desse botão com esse aqui já é da explosão de cores veja aí na verdade foi variado aqui ó tá vendo aqui tá variado aqui ó na verdade foi enxertado três da explosão de cores e o resto e acho que três um dois três também três também da explosão de sangue só que porém é da explosão de cores veja aqui explosão de cores ó o botão como é que é diferente ó veja aí ó o botão diferente da explosão de cores veja lá ó a cor do botão da explosão de cores e aqui o botão da explosão de sangue tá vendo então aqui na verdade são dois ó um aqui um aqui aqui era outro também da explosão de cores mas não pegou mas com o que pegou já tô contente tá vendo aí ó em breve quando se eu quiser fazer poda aqui eu vou ter bastante material para enxertar outras plantas ó show aqui ó explosão de cores e explosão de sangue todas num caldex só show agora vamos voltar ali para ver mais vamos ver mais plantas ali né então isso aqui tá fica o desfile desfile das adêneos desfile não pessoal a exposição das adêneos veja aí vamos voltar aqui né ali já mostrei não voltar nessa daqui essa daqui é a que eu falei para vocês é a abacaxi eu vim e deixa fazer veja aí sim quando ela começa a abrir ela dessa cor para ela desbota ok agora aqui mais santa helena pessoal mais santa helena veja aí ó ó desse lado aqui veja que desse lado aqui é uma outra santa helena né que a identificação dela acabou apagando aqui daqui que eu sei que tem duas santa helena aqui e mais duas outra variedade santa helena aqui né aqui essa aqui eu sei qual que é só daqui é a santa helena número um veja aí e essa aqui é a outra santa helena né né que acabou apagando a identificação ali mas eu vou procurar né porque eu deixo anotadinho né então aqui tem dois enxertos veja aqui dois ó veja dois enxertos aqui nessa parte aqui de uma santa helena e dois enxertos aqui nessa outra parte aqui ó da santa helena 1 veja aí aqui ó isso aqui já caiu as flores né mas aqui também é um enxerto da santa helena 2 aqui também ó e aqui é da outra santa helena ok aqui os enxertos que estão disponível né esse aqui também tá disponível ali só que ele custa 100 da white leite white leite número 17 tá disponível e aqui também tá disponível esses dois enxertos aqui da da l25 ok agora que vamos ver mais santa helena veja aqui santa helena 3 veja santa helena 3 ó veja a semelhança com as outras mas não é a mesma veja aí ó veja a diferença santa helena 3 ela é de 3 camadas né santa helena 3 veja aqui show santa helena 3 e aqui essa aqui é uma outra belezura aqui também que eu vou fazer matriz sementeira veja ela é um sucesso na floração show de semente veja aí top aqui também é um idê idê japazê só que é de flor singela especial tá vendo aqui é uma estrela vermelha só que eu ainda estou identificando direito que eu tenho três dessas estrelas aqui ó eu tenho estrela de cor lilás e tenho essa daqui e tem uma outra outro também parecida com essa aí eu preciso esperar outra florir para mim identificar qual das duas são a estrela vermelha né se essa vai ser a estrela vermelha você vai ser a outra né dos meus idê agora aqui atrás uma outra branca branca com rosa e é adênio é idê japazê adênio é chayene né o nome da minha filha mais velha show de bola ok e agora que um outro idê e também né que eu acabei marcando aqui que esqueci de refazer de novo a marcação aqui porque eu faço de caneta e depois com o tempo ele some aí eu preciso estar refazendo aí como eu não refiz aqui para mim tá lendo então por enquanto eu não lembro né também é de semente aqui ó das minhas plantas ok agora aqui de novo o idê abacaxi é o vinho ó tá vendo como quando ela começa a abrir ó como que ela acorda bem forte ó abacaxi é o vinho né depois já fica desbotada e agora aqui a minha arábico 2020 essa é a 2020 ok pessoal também é um enxerto perdi a matriz aí consegui salvar pelo menos um galho e as outras os outros enxertos compreendo isso aqui eu já vim de tudo ok e agora aqui vou mostrar a santa helena 2 a mais bela santa helena 2 são duas santa helena que eu tenho que são mais belas são a santa helena é a santa helena 1 e essa daqui que é a santa helena 2 e gente show olha que cor em top veja e generosa na floração também acaba de florir e já logo vem mais flor aqui a outra e agora essa daqui já é a santa helena 2 porém dependendo da onde ela está enxertada e dependendo da época do ano a flor não sai 100% top mas a flor dela é um show show então beijo beijos abraço abraço fica com deus e até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado da exposição de adênios florida ok show e e e e e e